Olá! Domingão, dia 17 de agosto, começando mais uma semana, que delícia! Mas vamos lá, hein? Alerta, alerta, alerta! Vamos aos detalhes, uma semana um pouquinho tensa, principalmente nos que se diz aí aos relacionamentos de ordem emocional ou profissional. Vamos lá! Dia 19, a gente tem uma linda lua cheia, que todo mundo tanto ama, eu também, ela é linda, mas sempre tem aí uma oposição, e essa é bem pesada, hein? Primeiro, é uma lua cheia no signo de aquário, tá? Isso é sempre bom a gente entender qual é a frequência dessa lua cheia. Só que ela não vem sozinha, ela vem aí com algumas conjunções, alguns encontros não tão auspiciosos assim. Então vem o planeta Mercúrio em contraste com o planeta Urano, né? Muita atenção no ar, a gente tá ficando um pouquinho mais nervoso essa semana, pra dormir, um pouco mais agitado, as coisas podem não sair do jeito que a gente tinha programado, imprevistos no ar e pode tirar um pouquinho aí o bom senso na nossa atuação. Também, cuidado com os julgamentos, né? Porque vai mudar um pouco o cenário, a gente vai julgar uma situação que não necessariamente era aquilo que parecia. Então, atenção! Planeta Vênus em contraste aí com Saturnão, em contraste também com Marte, que é o planeta da luta, que lida tanto com a sua individualidade. E aí vamos questionar, quanto que o meu desejo vale? Eu quero fazer, eu vou fazer, eu estou sozinho, eu faço tudo. Lembrando que sempre quando a gente tá numa relação, não é o eu, e sim o nós, né? Então, a gente vai ter que ficar atento aí, porque pode ter divergências. Outra coisa, Virgem, Vênus ainda está no signo de Virgem, então ela deixa tudo muito mais crítico, né? E sempre olhando e acusando o outro. Mas, na verdade, o outro diz muito sobre nós, né? Nosso real espelho. Então, quanto mais críticas a gente aponta para o outro, mais a gente tá entendendo aí quem somos nós, né? A crítica, toda essa questão tá no nosso indivíduo, com a gente. Então, esse olhar carinhoso para os relacionamentos, tentando aí ponderar, contemporizar, equilibrar, harmonizar, será uma semana mais difícil para isso, mas vamos tentar. Quando a gente já sabe o que tá acontecendo, o que está por vir, a gente fica um pouquinho mais alerta, né? Não que os nossos desejos não sejam interessantes, importantes, mas a gente sempre tem que avaliar aí com muita cautela, principalmente num contexto astrológico um pouquinho mais delicado. Vai mudar também a frequência, tá? Dia 22, o Sol ingressa no signo de Virgem. Ê, Laiá! Aí a gente vai sair do leão, do brilho, né? De trazer toda aquela nossa potencialidade, externizar tudo isso. E vamos ficar um pouco mais pé no chão. O Sol no signo de Virgem vai trazer a cautela. Virgem faz parte do elemento terra. Pé no chão. Observar mais. Também realizar, né? As pessoas de Virgem são muito realizadoras. São pessoas parceiras que fazem, edificam, lidam muito bem com a energia aí do dinheiro, do trabalho, do fazer. Então, nós vamos começar a sentir essa frequência toda ainda no mês de agosto e ainda com o planeta Mercúrio retrógrado e tudo mais. Isso vai acontecer o quê? Vai aumentar o nosso campo aí de atuação e de análise. Pra aquelas decisões que a gente está pensando em tomar, a gente consiga pensar um pouquinho melhor agora. Pra tomar isso daqui a pouquinho, um pouquinho mais pra frente. Então, são essas as dicas astrológicas aqui do horóscopo pra vocês. Pedindo um pouquinho mais de harmonia, né? Equilíbrio. Achar aquele famoso caminho do meio, né? Que é difícil. Mas quando a gente está disposto a fazer, a gente se coloca aí um pouquinho mais nesse momento de atenção. Prezando as relações, tá bom? Então, é isso aí. Dicas astrológicas aqui diretamente do horóscopo da Chefe TV pra vocês. Ótima semana! Dicas astrológicas aqui do horóscopo da Chefe TV pra vocês. Dicas astroógicas aqui do horóscopo da Chefe TV pra vocês.